Lá em Brasília, manifestantes foram tratados com perfidia, astúcia e ardil por parte de alguns militares do Exército. Eles estavam acampados na frente do quartel-general há mais de mês, sem nada depredar, clamando a ajuda dos militares que não têm obrigação de atender. Eu mesmo nunca clamei essa ajuda, pra nada. Mas eles estavam lá, democraticamente, expondo a opinião deles. E então, um militar do Exército foi até eles e falou o seguinte, olha, o ministro Alexandre de Moraes falou que vocês têm que sair aqui da frente. E nós estamos disponibilizando um ônibus pra vocês poderem sair. Na parte de trás, lá dos senhores, existem alguns ônibus, onde todos deverão ser encaminhados pra lá, para que todos entrem dos ônibus e saiam em paz. A ordem judicial, essa ordem será cumprida. Sabe pra onde eles foram levados? Pra o pátio da Academia Nacional de Polícia Federal. Os militares do Exército que lá estavam enganaram aqueles manifestantes que foram presos e saíram igual cordeirinhos por causa da confiança que tem no Exército. O Exército que jurou que iria nos defender, que iria ficar do lado do povo, nos entregou aos lobos. E hoje, pela primeira vez na história do Exército, o Exército tem uma página no Instagram e ele tem que bloquear os comentários na página, porque não aguentam mais receber críticas. Todo o prestígio que o Exército sempre gozou, nunca teve, em tamanho risco, como tá agora. Eu vim aqui nessa tribuna pra exaltar os bons feitos do Exército, mas pra lembrar que a gente precisa melhorar muito ainda. Principalmente pra resgatar o que foi feito recentemente esse ano. Parabéns a todos os veteranos do Exército. Fica aqui o meu respeito e a minha continência. A direita vive em Minas Gerais.